Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui o nosso primeiro vídeo de 2024, isso mesmo, gente, eu tava sumidinha daqui porque tinha bastante coisa, né, final de ano é aquela loucura que todo mundo sabe, e assim, eu curti bastante a minha família e amigos, passamos Natal e Ano Novo aqui em casa, então agora eu tô tentando reorganizar a minha vida, né, ou melhor, organizar, porque isso eu venho tentando há muitos anos. Bom, gente, como vocês estão vendo, já tem umas baguncinhas ali, mas eu vou começar esse vídeo aqui falando pra vocês que tem uma coisa bem especial que vai acontecer por aqui, nessa sala, isso mesmo, já comecei a colocar algumas decorações novas por aqui, e em breve vou mostrar o vídeo de como que eu fiz esses dois cachepôs maravilhosos e modernos, super fácil, mas o que eu tenho pra falar pra vocês mesmo é que vai ter uma grande mudança, nessa sala aqui em breve, que eu tô super ansiosa, e chega amanhã, eu tô gravando esse dia aqui no dia de hoje que é sexta-feira, eu nem lembro a data, eu vou colocar aqui, mais um sofá, falei, não consegui me segurar, gente, vai chegar um sofá novo, um sofá ilha, então eu vou começar a limpar o meu espaço aqui, não vou tirar o sofá agora, só vou tirar o sofá na hora que o outro chegar, né, um pouquinho antes, amanhã cedo, pra eu poder gravar melhor pra vocês, vou gravar a chegada aqui do caminhão, vou mostrar desembalando tudo, e no decorrer do vídeo eu mostro tudo pra vocês, eu tô super empolgada, gente, nem acredito, vou ter um sofá, lembra, quem acompanha aqui vai lembrar, lá atrás, quando a gente fez aqui a reforma dessa sala, eu usei esse sofá e coloquei um outro de canto aqui atrás, então dava pra gente sentar pros dois lados, e eu tenho projetor também, que eu gosto de ver filmes, e eu falei assim, poxa, aqui no futuro, eu quero colocar um sofá ilha, e ele vai chegar, gente, tô nem acreditando, é, em breve eu mostro tudinho pra vocês, tá bom? Bora, 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 bora arrumar isso. Então, gente, tô eu e Penélope aqui, e ó, já tá tudo organizadinho, já arrumei tudo, deixei preparado, porque amanhã, bem cedinho, eles falaram que iam chegar aqui, então o que que eu vou fazer? Mais tarde, eu vou chegar essa mesa lá pro canto, botar as cadeiras pra lá, e pra amanhã me facilitar, eu trazer o sofá pra lá, ó, eu vou tentar colocar tudo ali, porque depois esse sofá aqui, eu vou dar a ele, né, já tá dado, na verdade, por um casal de amigos, e... É, eu já quero deixar ali direitinho, pra poder levar logo esse final de semana pra eles também. E é isso, agora eu vou esperar, aguardar, né, ansiosa, até amanhã, eu volto. Gente, sábado por aqui, como feliz da vida, porque o sofá já chegou, e olha como é que tá essa sala, eu ainda tenho que tirar aquela mesa e aquelas coisinhas dali, mas, ó, o sofá antigo já está aqui, já dei uma limpada nele, eu tive que colocar assim, gente, pra passar com tudo pra cá, porque, olha isso, olha, olha o sofá todo aqui, Ilha, então, ocupou todo o espaço, e aí eu vou ter que vir com ele aos pouquinhos pra lá, e vou ter também que colocar a câmera, o celular pra gravar ali, porque eu quero gravar ele de cima pra baixo, que eu acho que vai ficar bem legal também, e tô aqui. Já tô super animada, já tô tudo aqui no lugar, só falta ligar a ring light, e daqui a pouco eu mostro pra vocês, bora, bora, bora. Bom, como eu inventei de gravar a trend do celular no teto, eu tive que colocar um adesivo no meu celular, e aí eu fiquei com muito medo dele cair, fiquei fazendo testes aqui, se eu ia conseguir pegar, se ia cair em cima da almofada, mas passou, depois eu fiquei super confiante, de vez em quando eu dava uma olhadinha pra cima, gente, mas não caiu não. E aí foi só pegar os blocos, né, os módulos do meu sofá Ilha, e colocar tudo aqui no meio, e agora, dar aquela descansada básica, porque eu já cansei, gente, de verdade, mas bora se animar, porque tem muita coisa pra fazer ainda. Agora eu vou começar a tirar toda essa embalagem aqui, ele veio super bem embaladinho, com saco bolha, plástico bolha, várias camadas desse plástico bem grossinho, pra proteger todos os módulos do sofá, independente, né, que eles são separados, e o material dele, que eu escolhi aqui, foi o linho, e ele é numa cor, num tom de linho mesmo, bem clarinho, gente, parece ser muito com os tons da minha cortina, e do sofá, da minha poltroninha que eu pintei, então ficou assim, bem combinando, sabe? O material desse tecido, ele é bem grosso. Agora mais uma pausa pra respirar e descansar um pouquinho a coluna, e bora continuar com isso aqui. Olha, gente, eu fiquei bem cansada, eu me movimentei bastante nessa sala, mas vou falar pra vocês, tô cansada, mas valeu muito a pena, porque eu tô muito feliz, porque eu realizei um sonho, e claro que foi com a ajuda da empresa Cross Imóveis, gente, e isso, ela julga realizações também. Então, se você gostou desse sofá, tá pensando em trocar o seu sofá, comprar um sofá novo, eu vou deixar o Instagram deles aí embaixo, no box de informações, pra você ir lá conhecer, porque tem vários outros modelos, e outros móveis também super bacanas. Bom, gente, depois de colocar ele aqui, nessa forma, eu tô pensando em fazer algumas mudanças pra mostrar pra vocês, outras possibilidades também, ó, tá vendo? Ele veio com seis módulos, né? Essas partes daqui, essas três principais, tem um encosto e tem uma parte que vem o braço, tá? E essas partes aqui, eu posso mover, e aquela lá também. Na verdade, a gente pode brincar, né, de acordo com a necessidade de cada um, o que você quer colocar e montar. Então, eu vou tentar mudar, fazer algumas coisas aqui, pra ficar bem legal e mostrar pra vocês, tá? Essa maneira que eu tô arrumando aqui, eu acho que é uma maneira que eu sonhava muito, já há muito tempo, e eu acho que a gente vai usar muito mais ela dessa forma aqui, pra ver filmes e ficar jogadão mesmo no sofá. Aqui tem uma pastinha salva do meu sofás dos sonhos, já tem bastante tempo, gente, pode acreditar. Esse modelinho de sofá desse jeito aqui, é bem parecido com o que eu tô montando aqui pra vocês, né? E já tava aqui na minha listinha há muitos anos. Gente, olha como que eu tô toda descabelada já, ó. Descabelada, porque eu já deitei, já sentei, já descansei, já almocei, e agora eu tô aqui olhando como que eu vou fazer aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só como é que ficou. Bom, eu vou deixar assim, por enquanto, mas a minha vontade é deixar ele bem grandão, com todas as partes aqui na frente, e chegar ele mais pra lá, porque eu tenho vontade de trazer aquela minha mesa de tronco pra cá. Do jeito que tá aqui, dá pra eu colocar a mesa de tronco aqui. Eu tô com muita vontade de botar ela aqui, porque eu acho que ela é uma mesa linda, só que ela também precisa de ter uma reforminha, porque já saiu um pouco do verniz, da resina que eu passei. Tá meio feiosa. Mas eu também não tenho tapete que dá pra cá. A gente tá cheio de maroinha aqui hoje. Esse horário tá que tá, tem que passar repelente. E aí eu coloquei esse tapete aqui, que é um tapete bem comum que eu tenho aqui. E o tamanho dele é até engraçado, porque ele é retangular, né? Ele não é um quadrado. Mas eu acho a estampa dele bonita. Se fosse maior, tava ok, né? Mas assim, não tá muito legal. O que eu tô pensando em fazer aqui? Pegar o tapete de boi que eu tenho e jogar ele por cima aqui. Vai ficar com esse tapete por baixo e um pedaço do tapete de boi por cima. Eu vou botar pra ver como é que vai ficar. Se a gente não gostar muito, depois eu tiro, né? Porque eu acho que vai ficar muita informação, mas eu também gosto de casa com tapete. Eu acho que esse lado fica pé de tapete. Tenho mais duas mesas de centro, então não sei qual que eu vou colocar aqui por enquanto. Eu acho que a gente precisa, porque a gente sempre tem alguma coisa pra apoiar aqui. E agora eu vou lá do outro lado. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Ainda tem coisa ali pra arrumar, tá vendo? Aí eu deixei esses dois módulos aqui. E eu ia colocar a mesinha aqui, mas essa mesa não dá. O tampo dela é muito grande, então não vai caber aqui. Ela vai ficar passando pra fora e eu não quero, por enquanto, colocar pra lá de lado. De repente eu até faço isso mais pra frente. Mas eu vou testar com a outra mesinha que eu tenho que é menor. E aí eu mostro pra vocês. Deixei lá pegar o tapete pra experimentar, colocar ele ali pra ver como vai ficar. Então, gente, peguei aqui meu tapete de couro de boi. Carlinhos me deu. Assim que a gente comprou o sítio, o meu já tá bem ruim, tá vendo? Eu acabei esquecendo ele uma época e aí ele mofou. Essa parte que mofou soltou os pelos. E também tá rasgando, tá começando a rasgar. Eu vou dar uma costurada nele. O ideal era um outro, né? Mas a gente vai fazendo conforme dá aqui. A mistureba de cor. Ai, Jesus. Eu tenho que costurar. Tá fazendo ele, tá muito rasgado. Agora. Cansei, gente. Agora, eu acho que eu vou lá pegar outra mesinha. Essa mesinha que tá lá, ela não vai ficar muito boa ali, porque eu vou ter que pintar ela ainda. Mas eu vou fazendo alguns testes aqui e a gente vê como vai ficar no final. Então, gente, o resultado da mesinha foi essa. Eu adesivei ela. Ficou com alguns defeitinhos, mas por enquanto vai ser o que vai ficar por aqui. Depois eu posso até trocar. Ficou com a mesinha antiga mesmo, por enquanto. O chão ficou essa mistura de tons aqui, de marrom com bege. Eu usei o que eu tinha aqui até eu providenciar um outro tipo de tapete neutro, porque é o que eu quero colocar aqui. Eu já tenho até um tapete que eu quero, gente, mas eu não sei se eu vou conseguir. Ele tem esse mesmo efeito, sim, também de couro de boi, mas ele é todo quadradinho e os tons são bem suaves, sabe? Então, eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas já tô falando pra vocês porque é uma coisa que eu visualizava, que eu acho que ia ficar legal, tá? E vamos lá, vou virar pra cá pra vocês verem, então, como que ficou aqui. Aqui dia seguinte, né? Já tô aqui no domingo, no dia de hoje que eu tô postando esse vídeo. Então, a gente já usou, já deitou, por isso tá tudo jogadão mesmo. Tem coberta ali, porque eu fiquei aqui... A gente vai escolher nos cantinhos, né? Então, esse daqui foi o meu cantinho, porque fica perto de uma tomada ali. Então, já defini. Coloquei uma outra mesinha aqui, que é uma mesa que meu pai fez pra mim. A gente aproveitou o pé, chipando ele de um guarda-roupa que eu achei no lixo. E meu pai fez essa tábua de cima do jeitinho que eu pedi. Só que essa parte do pé eu preciso pintar, né? Pra deixar na mesma cor, no mesmo tom desse imóvel aqui, tá? Aqui, tá tudo sujo de coisa de café ainda, porque a gente tomou café aqui também. Eu tenho intenção de mudar o adesivo também daqui, colocar o mesmo que eu coloquei lá na mesa, gente. Se vai ficar legal, não sei, né? Mas depois, se eu achar que não tá muito bom, eu tiver uma nova ideia, eu vou mudando devagarzinho, tá? Eu tô até pensando em futuramente, de repente, trocar essa mesa por uma menor, né? Não sei, gente, mas são ideias, né? Que vai surgindo. Pra gente ficar com mais espaço aqui, até porque eu não uso essa mesa tanto aqui com todas essas cadeiras, né? Então, essas cadeiras iriam lá pra fora, que eu usaria mais, e aqui colocaria algo menor. Mas é uma possibilidade, só uma ideia. Não sei se isso vai acontecer agora. É isso, eu vou ficando por aqui. Ainda tem algumas coisinhas pra ajeitar. Eu vou convidar vocês a me seguirem lá no meu Instagram, que é arroba Letícia Artes, tá? Vou deixar o link aí embaixo, no box de informações pra vocês, medidas e detalhes. Vão ficar tudo aí, mais detalhes sobre o sofá, WhatsApp pra entrar em contato com a Cross Imóveis, que foi a que fez a parceria aqui comigo, essa parceria maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai gostar de algum produto lá também. E lá eles parcelam também, gente. Então, vai lá, conversa, porque se você tá sonhando em ter o seu sofá assim como eu estava e nem imaginava que ia ser agora, eu tenho certeza que vai existir uma possibilidade de você conseguir fazer o seu também, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e beijo, beijo. Tchau! Tchau! Tchau!